E se você quiser correr com algum cachorro atrás, você vai correr de duas a três vezes mais rápido. Meu Deus, eu fiz um bolo pra deixar comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ruth, eu sou do canal Cozinha 2 e pra quem já nos acompanha sabe que tá faltando alguém aqui, né? Hoje é o aniversário de Marcos, eu resolvi gravar a receita do bolo que eu vou fazer pra ele surpresa e eu quero que vocês acompanhem com a gente toda essa saga. E eu vou mostrar pra vocês tudinho. Vou mostrar o fazendo bolo, preparando e a cara dele quando ele ver esse bolo. Porque ele não tá sabendo que tem bolo, tá? Ele veio aqui almoçar, não viu nada e eu vou fazer agora. Espero que dê tempo também, né? Porque vai ser ralado, mas vai dar certo. E esse bolo vai ficar sensacional, é um bolo de brownie. Então eu quero que vocês acompanhem tudo aí, eu vou dar cada dica que eu puder, que souber. E, né, já, ó, no cenário quase pronto novo, eu quero que vocês adorem. E quem gostar, por favor, já deixa like, já se inscreve se você ainda não tá inscrito aqui. E vamos pro vlog e pra receita. Primeira coisa, derreter esse chocolate em banho-maria, ó. Tá aqui, ó, na panela, a água. Lembrando que banho-maria, a gente não pode deixar a água encostar no recipiente, tá? Que a gente vai derreter o chocolate. Então, tá um pouquinho de água na panela, tá fervendo já, ó, tá vendo que ele já tá começando a derreter. Vou derreter isso aqui, quando derreter vou misturar todos os outros ingredientes. Mostro já pra vocês. O chocolate tá aqui derretendo, a gente vai colocar a manteiga aqui dentro, sai. A gente vai colocar a manteiga aqui e misturar até ele derreter por completo, tá bom? Olha aqui como é que já tá. Tá bem derretido. Pode, ó, só mistura. Misturando com calma. Assim que derreter isso por completo, daí a gente vai misturar os outros ingredientes, tá? Olha que delícia, gente, socorro. Agora, a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes, tá? Eu vou pegar um fuê pra ir misturando isso e ficar mais legal, né? Se mais homogêneo, mais bem misturado, o fuê da ajuda. Então, vamos colocar agora o açúcar. Vou deixar aqui pra depois dar uma envolvida, né? Que é um quarto de uma xícara de açúcar. Se vocês quiserem, esse aqui é o açúcar mascavo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer todo de açúcar branco. Mas o açúcar mascavo, ele dá um toque especial no sabor do brownie, tá? Então, aqui a gente tem três quartos da xícara de açúcar branco e um quarto da xícara de açúcar mascavo, tá bom? Então, vamos lá. Colocar ele aqui. Vou misturando. Quando incorporar, acrescento o outro, tá? Vamos lá pro açúcar branco, né? Três quartos de xícara de açúcar branco. Coloquei, misturo. Eu acho que nesse tempo que eu tô demorando pra fazer isso aqui, os ovos até já ficaram, assim, em temperatura ambiente. Que eu tinha esquecido, mas acho que já tá quase em temperatura ambiente, gente. Não é fácil a gente gravar sozinha, não é? Agora, vamos aos ovos. Vai acrescentando os ovos um por um, que é melhor pra ir incorporando o... Incorporando. Incorporando, é. Minha mãe corrigiu aqui, gente. Incorporando na massa. Ela tá aqui do ladinho, mas ela não gosta de aparecer em nada, em câmera, sabe? Não gosta de tirar foto, não gosta de vídeo. Talvez mel. Mel gosta de aparecer. Mel é enxerida. Não é a minha cachorrinha. Agora misturou. Acrescenta o outro. Dá uma misturada e depois acrescenta o tecido. Espero que eles estejam já, né, numa consistência melhor. Ele, na consistência, na temperatura ambiente, ele fica mais molinho. Então, ele fica melhor pra incorporar dentro da massa. Quando ele tá gelado, ele fica muito consistente. Então, é pior pra isso. Mas, vai dar certo, né? Não é o pé do pai que... Negócio sabe. Agora, a gente vai acrescentar o cacau em pó. Se vocês quiserem fazer com o cacau 70%, dá pra fazer também. Agora, não faz com o chocolate mesmo, aqueles achocolatados, porque eu acho que fica muito doce. A gente já colocou chocolate, apesar de ser meio amargo, mas já foi chocolate. Se a gente colocou açúcar, né? Então, se a gente colocar um chocolate muito doce, vai ficar aquele brownie que, como diz aqui, em Natal. Eu não sei, acho que no Nordeste, não sei se no resto do Brasil, mas ripinha, sabe? Quando é muito doce. Então, vamos acrescentando, aos poucos. Ó, ó como essa massa já tá bonita. Bem... Nossa, olha aí. Agora, a gente vai acrescentar a essência. Na verdade, ele... Na receita dele, ele pede pra colocar extrato de baunilha, não essência. Mas, a gente só tem essência aqui, a gente vai usar... Eu vou botar bem pouco, só pra dar um toxinho de sabor, assim. E... Nossa, isso cheira, hein? É. Botei duas gotas, mãe, tá bom? Tá. A mulher era boleira, então ela sabe, né? Ok. E por último, vamos usar a farinha de trigo. Eu vou colocar o sal já nela. Vou colocar um pouco menos de sal, já que na receita ele dizia pra colocar a manteiga sem sal. E eu usei a manteiga com sal, né? Então, eu vou botar bem menos e acrescentar aqui, tá? Parece que mãe acertou. E eles começaram a usar a curadeira aqui agora. Mas não, não, vamos fingir que não é com a gente, tá? Agora, a gente vai peneirar essa farinha. Ó, aos pouquinhos. E vai incorporando, né mãe? E vai incorporando a massa. Então, coloquei tudo. Agora, vai misturando assim, de baixo pra cima, pra ir pegando bem e ela misturar direitinho. Olha aqui como é que ela tá. E ela fica bem grossa. Bem chocolatura. E eu ainda vou ensinar pra vocês como é que eu vou fazer o recheio, tá? Agora, já untei a forma, passei o chocolate. Vou colocar a massa na forma. Essa minha forma, se eu não me engano, se eu não me engano, ela tem uns 23 centímetros de diâmetro. Já pra aquecer o forno a 180 graus, desde aquela hora que vocês viram que eu, graças a Deus, fui lembrada pela minha mãe. E também vou deixar, também não, né? Vou deixar ele por, em média, 30 minutos a 40, tá? Então, vai depender do seu brownie, do forno, na verdade, né? Do seu forno, como é que ele vai assar. Quando dá os 30 minutos, você vai lá, dá uma olhadinha, pega um palito, um garfo, alguma coisa assim. Você espeta bem no meio, de preferência, tá? E se ele sair muito melado, ele ainda não tá bom. Se ele sair, assim, mais ou menos melado, só um pouquinho, é o ponto. Se ele sair limpo, é porque já passou do ponto, tá bom? Vamos lá ao recheio. Eu vou fazer um brigadeiro branco, tá? Porque eu vou colocar pedacinhos de crocante, que é o sabor que ele mais gosta de recheio. E, principalmente, com brownie, eu acho que combina, né? Inclusive, é uma coisa que eu esqueci de falar. Quem quiser colocar algum tipo de castanha, amendoim, dessas oleaginosas, acho que eu falei certo, é, pode colocar no brownie mesmo, tá? Ou chocolate, eu acho que é excesso de chocolate se for colocar chocolate. Mas, pode colocar o que você quiser dentro da massa, tá? Agora, ó, vou misturar aqui. Tem uma mosquinha chata, mas eu vou misturar aqui. Eu coloquei duas caixinhas de leite condensado. Do leite condensado. E vou colocar um pouquinho, uma colher, mais ou menos, de manteiga, tá? Vou misturar, coloco no fogo. Quando ele estiver começando a pegar uma consistência de brigadeiro, eu vou acrescentar o creme de leite. Eu peguei só uma caixa de creme de leite. Isso vai ajudar a dar mais brilho no... E maciez. É, e mais o que, mãe? Maciez. E maciez. Então, mais brilho e mais maciez no brigadeiro. Vai ser um brigadeiro, não recheio de brigadeiro. Então, eu dou uma misturada, antes de colocar no fogo, já aqui, pra colocar no fogo. Coloco no fogo. Aí vai ser aquela mesma conversinha. A gente vai deixar ele ir cozinhando um pouquinho. Quando ele começar a abrir espaço dentro da panela, que você começar a ver o fundo da panela limpinho, é porque ele já tá no ponto. Pra quem ainda não sabe, esse, ó, é ponto de recheio, tá? Se deixar, como diz, doceira. Se apertar mais um pouquinho o ponto, é o ponto de brigadeiro. Ele já tá quase no ponto de brigadeiro, ó. Agora eu vou colocar o creme de leite. E misturo. Só pra, ó, que ele vai ficando mais cremoso e vai ficando bem brilhoso. Ó. Ó, é assim que fica a consistência, tá? Olha aqui a forminha linda que eu vou colocar o bolo. Achei linda. Tá aqui o nosso brownie. Um deles, né, que o outro tá no forno. E a gente vai colocar ele aqui, colocar a cobertura. Tô achando, assim, de leve que ela tá fina. Mas vai assim mesmo, que eu não vou mais. Já tá tarde, eu tô vendo a hora de chegar aqui. E eu ainda tá desse jeito com o bolo aqui. Eu vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho. Dois bem ruins. Crocante. Ele ama crocante. Eu também amo crocante. Vai ficar o cheiro desse crocante, não tá escrito. Boleiras de plantão, me ajudem como é que vocês fazem isso. Vou botar mais um porco do crocante. E depois a gente finaliza a camada. Então vamos respeitar as boleiras de plantão aí, viu? Parabéns. Oi mulher, eu tô com a mão limpa. Minha mãe tá aglomando porque eu tô limpando com o dedo. Tá limpa, eu lavei. Prontinho. Vai dar certo. Agora a gente vai botar ele no freezer pra pegar a consistência e depois quando o outro brownie esfriar eu vou colocar ele em cima. E vamos ver o acabamento, tá bom? Vamos lá. Ó aqui, o outro bolo, ele tá só levemente morno. Então eu vou colocar ele aqui. Deus, me ajuda. Acho que foi, gente. Não foi, vai ser. Pronto. E a cobertura eu vou colocar só Nutella mesmo. Não vou fazer... Não vou fazer nada com... Que dá pra fazer uma cobertura de Nutella, você colocando... É tipo brigadeiro, né? Você coloca uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e uma colher de Nutella. Não, uma colher ou um potinho desse. Vou procurar saber. E você coloca como se fosse fazer brigadeiro mesmo. E é aquele negócio que eu mostrei pra vocês na hora que eu fiz o recheio. Tem um ponto de brigadeiro e tem um ponto de recheio cobertura, tá? É só deixar... Peraí que eu vou tentar abrir isso aqui direito. Não vou fazer isso. Ui! O bolo vai ficar uma coisa. Aí depois eu vou enfeitar. O enfeite vocês fazem como quiser, tá? Eu vou enfeitar só. Eu comprei umas velinhas pra ele. Com a idade. Não vou revelar aqui que ele não vai querer revelar. Pronto. O bolo finalizado. Ele tá vindo pra cá. E eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai reagir ao ver. Que eu fiz um bolo especialmente pra ele. E como é que ele... O que ele vai achar, né? Vamos ver. Vou perguntar na aula. Olha aí. Tá lindo. Tá bonitinho. Ele já chegou. Olha aí. Vai ficar olhando pra ele. Peraí. Será que... Eu não sei se ele vai... Já subiu. Eu vi que ele já estacionou o carro. Mas não vi se ele subiu. Gente, olha isso. Eu tô vendo a hora derramar. Chegou. Chegou o elevador. Acho que é ele agora. O que bom é que aqui ainda tá terminando. Ainda tão terminando de limpar a casa. Mas vai dar certo. Tá tudo certo. Tá aberto, amor. E parabéns. E parabéns. Olha o que que tem pra você. E esse bolo aqui. Fui, eu que fiz. Foi nada? Foi sim. Foi nada. Se não fosse, não tava derretendo o recheio. Foi tudo bem, né? Foi, amor. Gostou meu efeito do bolo. É feito. Tá vendo como eu tô chique? É feito do bolo. Você gostou? Vamos ver se tá gostoso, né? É, eu vou perguntar. Quase. Mel tá derrubando tudo aqui. Ó. Isso é mel. A cara tá boa. Mel tá preparada pra o aniversário do pai dela já, ó. A cara tá boa. Vamos ver se tá gostoso, né? Porque o que importa é o bolo, é tá gostoso. Mas tá gostoso sim, foi o que fiz. Você viu a idade, como tá certa? Tá, você me deu uma na máquina já. Não, é 23. É, 22. Eu nasci em 98. É, tá certo. Aí já, já a gente fala se ficou gostoso. Tá bem. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Apaga, rapaz. Um prazer em cima. Muito bom, meu Deus. Um prazer em cima. Eeeeee. 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 Ocho, não tem mais. Eeeeee. Eeeeee. Não tem graça, porque quem será, né? Eeeeee. E aí. E aí. Alô. E aí. Tá com gente. Chama na bota. Vai experimentando, vai dizer se tá bom. Uma metáfora que ele chama de efeito roto e vagas. A ciência hoje prova que se você estiver correndo, no seu máximo, e se você estiver correndo com algum cachorro atrás, você vai correr de duas a três vezes mais rápido. Meu Deus, eu fiz um bolo pra ele achar ruim. A motivação da sobrevivência. É. Não, 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 carinho. Ai, amor. Não, 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 não. É uma porrada. Eu falei, irmão. Ela tava arrasada aqui, achei que ele tava ruim. Deixe um like, se inscreve, compartilhe comenta. Uiii. A Ui. Vídeo. Quero.